Parabéns aí, Monteiro Valeu, mané Valeu, Monteiro Obrigado pelo Prime aí, mano Obrigado pelo Prime aí, de coração Vou botar só pra quem é sub Vou botar também Olha o vídeo que eu fiz pra você Vamos ver Esse vídeo foi removido por direitos É boa Obrigado, maker de por tudo Fez levantar meu palco É o quê? Quatrocentos e cinquenta e cinco pessoas na live Como? Quê? Como assim? Como assim? Como assim, galera? Peraí que travou a chave aqui Como assim, véi? Como assim? Ah, o dia que eu ganhei Como assim, véi? É profissional Oh, oi, 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 oi Pô, caralho O que, cara? De verdade, muito obrigada, de verdade Muito obrigada mesmo, véi Muito obrigada, muito obrigada mesmo Eu lembro desse dia Eu lembro desse dia Eu lembro desse dia Nunca tinha entrado tanta gente na minha live Esse dia foi maneiro Você lembra disso, chave? De verdade, véi Nossa, eu agradeço demais, véi Eu mesmo, de verdade mesmo De verdade mesmo Porque, sério De verdade, de verdade, de verdade Muito obrigada Valeu, Lucas da Grota Valeu, pai Naquele mesmo dia, mais tarde Ele voltou com o leite Não sei se você tem Ei, nossa senhora Caraca Caraca, caraca O negócio Velho, na moral Na moral Fiquei desacreditado e sem palavras Meiko, onde você está aí? Porra, véi De verdade mesmo Muito obrigada Muito obrigada Na moral Muito obrigada Muito obrigada, véi De verdade Caralho Muito obrigada Não parou por aí Depois de uma semana Meiko, está aí na live? Tá Meiko, que é isso Meu criança Não está aí não Padrinho Ele fez isso Puta que pariu Ah não Meiko de Que isso Meiko de Caralho De novo, véi Como que faz a live desse jeito? Nossa, esse diálogo Ela tinha feito umas 15 horas Galera Caralho Meiko, de Obrigada Obrigada Padrinho De verdade Porra Gente, eu brinco Nem sei o que Ela estava cansadona Esse dia, eu lembro Fiquei muito emocionante De novo Por ter a sorte De conhecer uma pessoa Tão boa Vocês ficam me chamando Desumilde ainda Hoje ela está em um time Chate, sabia? Hoje ela está em um time SNG O mesmo time do Qual o nome do time Daquele cara Do narigudo Lá Do King BR Narigudo É o narado É Ela está melhor que você Cara Ajudar Ajudar as pessoas Ela É o problema todo Mano É que as pessoas ajudam Mas elas nunca querem Nunca querem Que as pessoas Sejam melhores que você Tá ligado? Tipo Você ajuda sim Mas não quer que a pessoa Seja maior que você Não quer que a pessoa Cresça Mano Eu não sou assim Tá ligado? Eu ajudo as pessoas E mano Torço muito Porra Converso Privado Faço de tudo Para elas crescerem Infinito Tá ligado? Então Tipo Tem pessoas Que só ajudam E Tipo Ajudam um pouquinho Tá ligado? Pode fazer mais Tá ligado? Tipo Ajuda Mas Porra Tomara que ela não cresça Mais que eu Nem vou dar mais gank É foda Foda Esse sentimento Ridículo Valeu Agradeço Agradeço A cada palavra dita E muita motivação Mário Tava conversando Com a Cris aqui E eu disse pra ela Que eu acho Que você tem muito talento A Cris mandou mensagem Pra ela Falou que ela tem Muito talento Foi muito maneiro Isso aqui Tá mano E vocês não sabem A honra que é Ouvir isso Do meio De uma pessoa Que tá lá em cima Sabe Pra quem não conhece O Beacody aí Ele é um cara Muito famoso Na Twitch É um cara Muito humilde Que merece Tudo Tudo Que ele conquistou Tudo mesmo Que ele conquistou O cara é foda Demais Quem viu Vê a live dele Quem conhece Ele sabe O cara merece O mundo Não é Não é à toa Não é à toa Não é à toa Que ele tem 200 Que ele chegou A 200 mil seguidores Hoje E aí Eu tô chorando De gratidão De gratidão Por ele ter entrado Aí na nossa vida Por ele estar Ajudando a nossa família Aí a crescer Hoje tem 300 mil Amanhã Eu já tenho 400 mil E eu Porra Quero ver ele lá no topo Nossa Eu me inspiro muito nele E o cara é muito foda Muito obrigada A todo mundo aí Que acredita em mim Muito obrigada O cara é um maker Por acreditar em mim Bora de live Né, Pessoa Que isso, mané Deixa eu ver Quanto é Mário Verificada Ó Verificada 45 mil seguidores E aí Família Tá vendo Seus cocudo Meimei TBM É uma pessoa boa Aqui é TCC Quero que VCS Mudem seu pensamento Do nosso cocudo Obrigado Por todo Abraço Do China Nossa, mano Ela tá nove dias Sem fazer live O que aconteceu? Será que ela tirou férias? 25 dias 24 dias 23 dias 19 Nossa Deu desanimada Deu uma desanimada Aqui Ela foi pra outra Prataforma? É o homem do dinheiro É disso que eu tô falando, mano Você muda vidas Talvez você não saiba Ou não imagine A proporção Que isso tenha Na vida das pessoas Mano Se liga em chat Deixa eu ver aqui Vai acontecer alguma coisa Com ela, mano? E aí Família Mu e o bom Meimei Ajuda os outros Mas ajudar Quem ajuda Ela e todo dia Nunca A CACA 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 Eu te amo Por segundo Eu vou falar Que não quero Beijar Você vai ouvir A CACA 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 Ela não namorava não É, tá verificado Não pode dar molha Vou mandar mensagem pra ela Porque ela parou Mas maneiro mano Nem tinha visto esse vídeo aqui Acho que eu tinha visto Eu não lembrava Uma coisa assim Acho que eu já vi né Deixa eu ouvir com você Não já vi? Ó, tá postando vídeo Deixa eu ver aqui o canal Quatro semanas Você postou vídeo Foda né Foda né pai Foda né pai Foda né pai